Se você tá por aí procurando a geladeira Inverse perfeita, pode dar uma pausa na busca porque a gente já fez o trabalho suado por você. Fizemos vários testes durante alguns dias até chegar na lista das 5 melhores geladeiras Inverse do mercado atualmente. E antes de conhecermos o top 5, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Em quinto lugar, nós temos a Electrolux DB44. Se você está à procura de uma geladeira Inverse boa e barata, essa é a melhor opção. Com uma capacidade líquida total de 400 litros, o item vem com a função AutoSense, que controla a temperatura automaticamente usando a inteligência artificial e prolonga a vida dos alimentos em até 30%. E isso sem contar com a gaveta Hortifruti, que preserva suas frutas e verduras por mais tempo, com o espaço especial do gavetão de frutas. Outros pontos bem interessantes é o Fast Adapt, que são prateleiras que permitem 20 configurações internas para armazenar alimentos de diferentes tamanhos. E o Taste Guard, que elimina até 9 vezes mais rápido os maus odores causados por bactérias, garantindo que a sua geladeira permaneça sempre fresca e higiênica. A geladeira é vendida entre R$ 4.982 a R$ 5.128, e o link de compra mais barato e seguro está na descrição. Partindo para o quarto lugar, nós temos a Panasonic Black Glass. Essa é a geladeira Inverse preta, ideal para sua cozinha. Com um design inovador, ela conta com porta de vidro reflexivo, com painel que acende ao ser tocado, esbanjando estilo e modernidade. A tecnologia inverter, usada pela marca, reduz em até 36% o consumo de energia, pois regula o funcionamento do compressor detectando as variações de temperatura causadas pelo abre e fecha da porta, e também pela quantidade de alimentos. Além disso, ela possui ótimas funções como o Climate Control, que é uma tecnologia exclusiva que controla automaticamente a umidade dentro do gavetão, preservando melhor legumes e frutas. O modelo é vendido entre R$ 5.542 a R$ 5.890. Em terceiro lugar, nós temos a Brastemp. Mas o que você busca é uma geladeira Inverse de 443 litros, essa é a escolha certa. Projetada com a praticidade em mente, deixando os alimentos mais utilizados sempre à mão, com o refrigerador em cima e o freezer embaixo, você terá acesso rápido aos seus alimentos e bebidas. Ela tem a tecnologia Turbo Ice, que faz gelo mais rápido sempre que precisar, e o exclusivo sistema Twist Ice Advance, que permite abastecer as formas de gelo de um jeito inteligente, evitando molhar o chão da cozinha. Além disso, o espaço Adapt oferece prateleiras com múltiplas combinações possíveis para armazenar itens de diversos tamanhos na porta de sua geladeira e a tecnologia Colling Control, que conta com múltiplas saídas de ar que possibilitam uma temperatura homogênea em todo o seu interior. E para garantir que a sua geladeira esteja sempre protegida contra ferrugem e corrosão, a tecnologia Evox foi aplicada, com uma camada de zinco e uma película impermeabilizante para dar ainda mais durabilidade. O produto é vendido entre R$ 5.197 a R$ 5.376, e o link seguro com o menor preço está na descrição. Indo para o segundo lugar, nós temos a Panasonic BB71. Se o que você quer é uma geladeira inversa em aço escovado, essa é a melhor opção. Com mais de 41% de economia de energia, essa belezura possui o menor consumo da categoria, garantindo maior eficiência e redução na conta de luz. Seus alimentos estarão sempre na temperatura certa com o exclusivo Fresh Freezer, onde com quatro temperaturas diferentes, você pode armazenar uma grande variedade de produtos de forma ideal. Já com o Smart Sense, a economia de energia vai além. Esse recurso monitora o uso diário da geladeira e faz funcionar de acordo com a rotina da casa, economizando energia através de sensores inteligentes. E além disso, a geladeira conta com espaços especiais para pizza, laticínios, latas, garrafas de 3 litros e de 600 ml, garantindo maior praticidade no armazenamento. E para manter os alimentos frescos e livres de odores, o desodorizador elimina uma grande quantidade de bactérias que causam odores desagradáveis. O eletrodoméstico é vendido entre R$ 5.461 a R$ 5.878. Ocupando o primeiro lugar, nós temos a Electrolux IM8. Sem dúvidas, essa é a melhor geladeira inversa e três portas do mercado atualmente. Com a tecnologia AutoSense, que controla automaticamente a temperatura usando inteligência artificial, a vida dos alimentos é prolongada por até 30% mais tempo. Ela reconhece suas rotinas, ajustando a geladeira automaticamente em momentos de maior ou menor uso, garantindo maior eficiência e estabilidade. A gaveta Hortinatura é perfeita para preservar o frescor de frutas e vegetais por até duas vezes mais tempo. Além de cuidar dos alimentos, essa geladeira é uma das mais econômicas do segmento, com tecnologia inverter que garante a estabilidade da temperatura e economia de até 37% de energia. Outro diferencial é o sistema TasteGuard, que elimina até 9 vezes mais rápido os maus odores causados por bactérias enquanto Ice Twister. Garante gelo sempre à mão de forma mais fácil. O item é vendido entre R$ 6.450 a R$ 6.935. Mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. E então, qual dessas geladeiras você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar uma geladeira inversa. E vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima!